Olá amigos do Globo Rural, olha onde estamos, no sertão da Paraíba. Viemos até aqui mostrar uma fazenda que há mais de 40 anos mantém a sua produção baseada na agricultura biodinâmica. Por aqui nada de produtos químicos e eles ainda acreditam na energia do universo para ajudar a movimentar a fazenda. Todas as forças que existem, então a luz, o sol, o ar, a vida. E você conhece a espirulina? Nós vamos te mostrar a produção dessa microalga, que se reproduz através da luz solar e tem sido consumida como um suplemento alimentar natural. Eu e toda a equipe do Globo Rural te esperamos nesse domingo. Até lá!